Nossa, filmai só Fá louco, vê só, você tá louco, véi Eu devia ter filmado isso Eae, Heverstack me fala e bem-vindos a mais um vídeo de PP Tamo aqui com um convidado especial, o Ramon Gamer Meu primo, Wesley Fala ai Eae, beleza? Sou rico Se inscreva no meu canal se vocês não for inscrito Tá na descrição Mas no final vocês vêm aqui depois que acabar o vídeo E a gente vai fazer uma gameplay aqui de Point Blank Tá, gol ai Wesley Tá, cara Bem pouco, um minuto A gente vai jogar outra sala Cadê vocês, não vai me emprestar ai? Coisa de rico Agora eu vou morrer aqui Quase morrer Quase morrer Vai lá, vai esquecer de emprestar Deixa eu fazer um suicidio ali Você gosta, né? Cê gosta de se pegar no cacto E aí eu ainda somos foda Claro tô no gua Essa foda Pai é só foda Um procurado Da outra sala Dê que comigo, só vou Vai lá, vamo, tem por ter que marcado Então você gosta, vamo, cara Eu vou colocar, vamo, eu vou colocar Vou colocar um show Quase, vamo, outro Vai entrar num processo Agora eu vou colocar Vamo, eu vou colocar Veja comigo quando eu morrer é isso eu tô fotográfica ah tá bom morri vou deixar aqui na câmera do profício claro tem item tem um monte de coisa tá no chão aí olha esse profício vixi é velho ele pega a granada olha pro lado olha ó foi coxinho coxinho veio três vem um cru é que o gol foi melhor vamo lá corredor largo e nessa ordem aí beleza o 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